Música Então gente, eu cortei 3 cebolas pequenas Pequenas pra médias, 1 só hora média, outra hora pequena Meio massa de cheiro verde E 1 tomate grande E 2 cabeças de alho Vou colocar no liquidificador toda essa porção Vou fazer um tempero, mais óleo e sal Gente, acabei de bater O celular não quer focar Ele fica assim, ó Dessa corzinha, eu acho que tô bonitinho Eu uso em qualquer comida que eu faço Eu tempero o frango Música 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 Então gente, aqui eu vou preparar um específico pra feijão Que eu gosto muito de feijão assim Então eu coloquei 3 cabeças de alho pequeno Esse aqui é alho roxo, eu gosto mais daquele alho branco Mas só tinha esse no mercado, então eu comprei esse mesmo Coloquei 2 cebolas De média pra grande Vou colocar o cheiro verde aqui, que tá aqui De molho aqui no vinagre, que eu lavo sempre com vinagre Junto eu vou colocar esse aqui, ó Tempero misto da marca do sabor Sim, você pode usar qualquer marca que você quiser Mas eu gosto desse aqui Porque esse aqui é pimenta preta em pó Cuminha em pó e louro em pó Então, eu não uso louro em folha Feijão, que eu não gosto que encontram Aquelas folhas de louro Mas esse aqui eu gosto Isso assim em pó E eu uso o cominha em pó pra botar no feijão mesmo, entendeu? Então eu só vou usar o new útil ao agradável Pra fazer uma coisa só Assim, eu faço esse tempero pra feijão Mas você pode usar em outras coisas também, tá? Não tem problema nenhum Vou colocar sal, que sal é um servante natural Eu não coloco muito, coloco só um pouco Então, gente, acabei de bater Deixa eu ver aqui pra vocês verem melhor A luz, né? Esse aqui é o meu tempero para feijão, tá? Então eu botei o cheiro verde aqui Tenho um pouquinho mais de meio maço Porque ele tava pequenininho, tá? Então eu botei um pouco mais de meio maço Mas depende do maço que você quiser ir Da quantidade que você quiser fazer Tá? Agora é só você bater na frigideira e temperar esse feijão Normalmente Olha só como ele fica lindo, gente Acordei Isso, super cheiroso Lembrando que você pode usar tanto no feijão Como em qualquer outra comida, tá? Aqui mesmo Eu separei um pouquinho Pra fazer uma omelete com abobrinha E aí Se inscreva no canal.